A perda do olfato ganhou muito destaque nos últimos dois anos por ser um sintoma característico da Covid-19. Voltar a sentir o dor é o desejo de muitas pessoas que venceram a doença. E para tratar a sequela, especialistas têm usado a terapia do cheiro. O Alexandre contraiu a Covid-19 em dezembro de 2020. Os primeiros sintomas apresentados foram a perda do olfato e do paladar. Hoje, um ano e quatro meses depois, ele teve que mudar seus hábitos alimentares e se readaptar, chegando até mesmo a evitar alguns tipos de alimentos, por não ter recuperado o cheiro e o gosto deles. Alguns alimentos eu recuperei total, tanto olfato como paladar, consigo sentir cheiro e gosto. No entanto, tem alimentos que ainda persistem para mim sem gosto ou com gosto alterado. O jeito é realmente readaptar e, às vezes, abrir mão para você evitar, para mim, no meu caso, evitar sentir gostos que você não queira. Porque, como ele altera, é um gosto diferente ou até mesmo estranho, que para você é melhor deixar de comer do que tentar recuperar. Em Caratinga, um dos casos mais impactantes foi o do empresário Rogério Soares, que passou mais de quatro meses e meio em Belo Horizonte, em 2020, em estado grave, se tratando da Covid-19. Rogério conta que não se recorda de muita coisa, mas se lembra de que foi recuperando o olfato e o paladar aos poucos e naturalmente, ao longo do tratamento. Não lembro muito de perda de olfato, de paladar, foi muito intenso, foi muito no auge da pandemia, foi logo no início. Então, eu só lembro depois eu voltando a poder alimentar, voltando a poder tomar água. Graças a Deus, foi uma vitória e o processo foi muito lento. A volta de poder alimentar pela boca, tomar água pela boca, eu fiz traqueostomia, gastroestomia. Então, ao todo, demorou mais ou menos seis meses, fora a fala, que eu também parei de falar. Uma prega vocal esquerda paralisou e eu também operei as cordas vocais e Deus abençoa que hoje estou totalmente restaurado. O empresário não chegou a utilizar a terapia do cheiro, mas a prática pode ser uma alternativa para que as pessoas consigam voltar a sentir os odores. Ela consiste em fazer com que os pacientes acessem a memória olfativa com cheiros já conhecidos, a fim de estimulá-los e recuperá-los. O método é simples e barato, podendo ser feito até mesmo em casa. Basta separar produtos que possuam odores singulares e os cheirar de forma separada com um determinado intervalo entre um e outro. É necessário repetir esse processo duas vezes ao dia por um período mínimo de três meses. Você vai pegar alguns recipientes com alguns produtos e vai ficar estimulando o olfato. Então, por exemplo, você vai pegar café, mel, cravo, e aí você vai sentir o cheiro durante 15 segundos, com intervalo de 10 segundos para cada um. Você pode fazer isso duas vezes ao dia, contanto que seja todos os dias. É como se fosse uma fisioterapia para ele se estimular bem. Vale lembrar que nesse método, nada que possa agredir o nariz deve ser usado, como álcool, acetona ou gasolina, pois o quadro pode inclusive piorar. A recuperação do paladar anda junto com a do olfato. Ao fazer os exercícios de estímulo, é possível obter benefício duplo. O vírus, como acho que muita gente já sabe, ele tem a tendência de inflamar, de agredir as células do olfato. E muitas pessoas perdem o olfato subitamente. Da noite para o dia, eles perdem o olfato e muitas vezes o paladar também. Enfim, mais importante do que recuperar o olfato e o paladar, é saber que mesmo passando por desafios e verdadeiras provações, como é o caso de muitas pessoas que contraíram a Covid-19, com muita fé e recebendo o tratamento adequado, é possível vencer. Fico muito feliz de ter sido honrado com a minha volta e com aqueles que voltaram também. Espero que eles tenham o mesmo entendimento, que a riqueza maior que nós temos nessa vida é a nossa vida. Se Deus não deu oportunidade, eu quero honrá-la, eu quero fazer de tudo para ajudar as demais pessoas e ser muito feliz.